O que é isso? 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 Aos 18 do primeiro tempo para a alegria do torcedor baiano. Que jogada bem trabalhada no ataque do Vitória. Veja só. E por último, o passe açucarado do Renato Cajá para o Cáceres. Vamos lá na direita para o Ayrton. O jogador que bate muito bem na bola, o Ayrton. Vem fazendo a jogada, a equipe do Vitória. Cáceres olha o chute e o gol! Gol! Vitória! Cáceres! 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 Levantamento para a área, era para o Dinei, escorou de cabeça, está livre o Cáceres, bateu, golaço, gol do Vitória, Cáceres, 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 camisa número 7, na marca de 27,5, um golaço. Pega de perna direita, um foguete se esticou, todo Muriel não conseguiu achar, o Vitória em base. Já passou pelo primeiro, o argentino é abusado, Cáceres bateu para o gol, gol, é do Vitória. Vamos ver como termina, remata no gol, gol. Lucho, Lucho Cáceres, Lucho Cáceres recibió esa melota de Iván. Luego se le queda a Godoy. Godoy, el saque arriba, el envío, el cabezazo del ganso, el rebote, remata al arco, Lucho, gol. Gol, gol, gol. Luis Cáceres, Lucho Cáceres, encuentra ese rebote, el centro. Tira al piso, va Pereira, ahora Alonso la quiere sacar de lujo, llega Cáceres, 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 Cáceres. Gol, panorama, y con un toque suave, sutil, colocó esa pelota en la portería. Colocó para área, vai fazendo giro, olha o time do Vitória chegando, sobrou, chutou direto. Aí eu acho que foi e não vai. Aí a bola entra e pronto, como é que fica? E o Lazarete assumiu a faixa de... Nadinho, Maicon, botou para ele. Desarme foi perfeito, foi na bola. Pancada e abre o placar, olha a festa que faz o torcedor do Vitória. Pérez bajou para que la tenga, Ledesma, Ledesma mete para Nogueira. Nogueira pisa, Nogueira intenta, pero ahí marca. Lear... Michel brigando pela bola. A sobra é do Cáceres, já olhou para a área, perto da direita, fez o levantamento. Olha a chance de primeira! Curitiba continua no décimo oitavo lugar, com o Marco Pérez. Noventa e sete. Agora, noventa e quatro a cinquenta e oito. Na realidade, o que não está dando resultado é o Juan no meio, o Juan não tem criado. De lei, de cabeça, Cáceres, de cabeça, boa bola! Cavalieri não saiu, Juan cruza. O toque de lado. Escapou o escuder do primeiro, do segundo. Olha o Cáceres na grande era, tentou devolver. Vai substituindo o alemão, Cáceres. Pendo, fez a finta, trouxe para dentro para o... Já permitiu o corte ali do Joelson. Cáceres. Agora esticou. Boa bola! O Érito Paulista, em vez de curou de cabeça. Não pude o Lucho, agora sim passou da marca de Cabral. Vai Cáceres com a pelota, a marca do Viedo, sigue Lucho Cáceres agora. Entregou bem para o costado, vai dar o remate potente. Leva a perigo, Marcinho. Bom desarme do Fernando, é pressão do Vitória. A bola não sai. Cáceres. O Vitória busca a virada aqui em Salvador, o cruzamento. Olha o choque de primeira. Correa. E logo de Correa que saca Dos Santos. Dos Santos que insiste. Dos Santos que vai perder ante a marca de Lucho. Lucho para sorprender, o remate ao arco, arriba. E a pelota rosa. Que vai entregando o balão sobre a posição de Ruiz. Iba Ruiz. E toca para Inza Orralde. Inza Orralde sorprendido por um retorno de Lucho Cáceres. Sale Lucho Cáceres. Sale Rubinho. Solo gol. O Deportivo Capiataque sigue siendo mejor que Rubio. E aqui se viene con la pelota por el medio. Dominando Lucho Cáceres. Fuzca el perfil para profundizar. Mete para Ariel. Estiria arriba. Va girar Ariel. Atención con esto. Se mueve dentro del arco. Cristal. Iba Godoy. Toque atrás para Cáceres. Centro de Lucho. Segundo palo. Correa. Va Willy Mendieta. Cae Mendieta. Pase profundo para Rodi. Vindo centro atrás. El remato. Leguizabuncuiga. Lucho Cáceres lo ve subir a Rodi. Y va la pelota abierta para Rodi Ferreira. Que bien. Cáceres está habilitado. Se metió al área. Va Lucho Cáceres. Se frenó. Giró. Lo ve a Fatecha. Sigue para Fatecha. Ataco. Jesus pode até arriscar o chute. Vai calibrando. Deixou a bola para o Cáceres. Equipo de general. Mucha gente concentrada en el área para defender. Pero muy poca para tomar los rebotes. Toca profundo. Cristian se metió al área. Lucho. Insaurralde. Va Insaurralde. La punteó. La tiene Lucho Cáceres. Va Lucho Cáceres. Se escapa. Rubiño quiere de contra. Está marcando Cerro Porteño con Insaurralde. Ahí está. Aguilar. Aguilar hace rebotar en Lucho. La vuelve a pelear. Gana el capitán de Rubiño. Que escapa de Insaurralde. Sigue Lucho. Considerablemente. Correa que va tocando. Rodrigo se tira al piso. Lucho Cáceres. Intentando generar escapa de Aguilar. Va Lucho Cáceres. Paso por Rodrigo. Espera Chiquibira. Y hasta a Edo y Razal, Candi. A todos les sorprendió la subida de Velázquez también. Sonriente. Avanza por derecha Cáceres. Es que se soltó. Le queda al usar día ahora. Lucho Cáceres. Fraición. Falta. Tiro libre. Corresponde a Rubiño. Que la tenga Godoy. El pase para el ganso. Metió por el medio para el número 28. Arranca Lucho. Lucho con el balón. Con peligro. Viene Rubiño. Sigue Lucho Cáceres. Marca. Hernán Lisi. Va enganchando muy bien Luis Cáceres. Espera Godoy. Quiere un mejor destino para esa pelota. La mete para Luis Cáceres. Quiere girar Cáceres. Gran acción de Cáceres. El centro de Cáceres termina pegando en la costa. Transporta Biancucci. Juega para Cardoso. Cardoso toca al medio. Quedó ahora para Cáceres. Malucho Cáceres. Disputa la pelota Cáceres. Cáceres carga. Juega sobre la punta. Corriba.